Parceria também do Telespectador, ainda não li mensagem hoje, hein? DDD 3399-111443, vamos lá o telão. Aí, Nike, olha que pegada bruta. Aí manja, hein? Isso é uma linguiçinha frita, bebiano? É, rapaz, isso é bom no mundo, hein? Oi, Nico, sou o Gustavo do bairro Vila Bretas, eu e minha família ficamos ligadinhos no BG. Você é o melhor apresentador do Brasil, ziu, ziu, ziu. Você anota mil, você é sensacional. Manda um abraço pra minha avó e pra minha mãe e pra minha avó, Melri. Elas te assistem todos os dias. Não perdem seu programa por nada. Deus abençoe seu dia, Nico. Amém? Bora almoçar? Aí sim, hein? Aí, Lamoniê, arrozinho, feijãozinho, saladinho de alface com tomate e os quatro pedaços de linguiça frita. Ah, aí, aí sim, aí sim. Próxima! Boa tarde, tio Nico. Sou o Theo. Estou almoçando e assistindo o melhor jornal do estado de Minas. Viu aí? O melhor jornal do estado de Minas. Foi ele quem disse, hein? É. Sou de Ipatinga, bairro Veneza. Abraços. Você é nota mil. Olha. E o Bernardo, olha lá em casa. O Bernardo bate umas duas pratadas dessa aqui, tá? Bate umas duas pratadas dessa. E aqui é do jeito que a criança gosta. Um feijãozinho batido, um arrozinho pra ajustar na mastigação e uma carninha moída. Quem é que não gosta? Próxima! Boa tarde, Nico. Em dois mil e vinte e nove, nós vamos no centenário dela. Tá, Lamonier? Anota aí, Lamonier. Em dois mil e vinte e nove, no seu... Ah, você não pode mexer com o celular, não. Alô, Jonathan? É, ela ama a sua dancinha. Você é nota mil. Até agora eu não dancei. Graças a Deus. É...